PCI Melhor PME PCI Melhor PME do ano é atribuído à empresa que consegue garantir ganhos para os seus investidores e para a sociedade em geral. A empresa vencedora recebe um conjunto de prémios no valor de 1 milhão de meticais em produtos e serviços. As finalistas da 5ª edição são Linn Limpezas de Maputo, Sotel de Nampula, Rimpex de Maputo. Linn Limpezas, 15 mil meticais. Este foi o valor que Lineu Candieiro investiu para transformar um projeto académico num negócio viável. Aos 21 anos de idade, fundou a Linn Limpezas, uma empresa especializada em serviços de limpezas, desinfestação, restauração de pavimento, entre outros. O primeiro cliente foi difícil de achar, fomos deixando as cartas e tudo mais, porque no primeiro ano, olha, não tinha material, não tinha nada. Simplesmente tinha um computador e o Lineu. Conquistou a confiança dos clientes, apostando num serviço de qualidade e sempre pautado pela diferença e inovação. Gostei muito do trabalho deles, flexibilidade, rapidez, tempo de execução das limpezas, que é muito importante para um escritório chegar e encontrar tudo limpo e organizado. E foi a partir daí que a nossa parceria começou. Investe na compra de equipamentos modernos e na formação dos seus colaboradores, 82 fixos e 60 sazonais. Nós temos sido de formação, isso que é importante para o sucesso de uma empresa e também para poder lidar com o cliente. Nós temos um plano para caminhar da formação dos meus colaboradores, que é de 3 em 3 meses. Por causa da qualidade dos seus serviços, a Linn Limpezas atraiu investimentos de um grupo internacional com investimentos em diversas áreas. Ano depois de ano, estamos a ter uma faturação diferente. Em 2015, faturamos muito mais em relação a 2014. Tivemos um número de colaboradores aceitáveis, tivemos aquilo que é a questão de formação e a empresa está a crescer. Assumar mais conquistas, alimenta o sonho de um dia ter uma linha de produção de produtos de higiene e limpeza e vincar a marca Linn Limpezas na região da África Austral. Sotel. Foi num momento de dificuldades que Taíbo Sakur encontrou uma oportunidade para montar o seu negócio. Juntou-se a dois sócios e com eles fundou a Sociedade Técnica de Eletricidade, Sotel, uma empresa vocacionada em instalações elétricas de baixa tensão, sediada em Nampula. Quando abrimos a Sotel, não tínhamos nem instalações. Fomos aventureiros. Sotel em si, nome só. O funcionamento da empresa era num compartimento, na minha casa, no quintal. Mais tarde, introduziram a média tensão. Isto, por sua vez, permitiu com que a empresa conquistasse a confiança e alargasse a sua oferta para vários tipos de clientes. Estivemos num dos projetos da Vale, sim, como subemprateiro também de uma empresa, mas trabalhamos mais com projetos, como subemprateiro de empresas de construção civil. Decorridos 24 anos, a Sotel é hoje uma referência no setor de eletricidade e tem acompanhado diversos projetos ao longo do país. Ramadhan José é um dos 50 funcionários que dedicaram sua vida profissional à Sotel. Estamos a ir acelerando cada vez mais. Fomos das empresas, obras pequenas, agora somos das empresas grandes, obras grandes de grande envergatura. Cientes dos desafios que o mercado impõe, a Sotel quer manter a sua posição no mercado e continuar a dar energia. Rimpex É uma empresa moçambicana, criada em 1995, que se dedica à venda, manutenção e aluguer de máquinas fotocopiadoras. A empresa foi fundada por Cláudia Cães, uma empreendedora que decidiu transformar a experiência profissional numa oportunidade de negócio. Abri a baclaria, depois fui procurando os meus clientes e fui gradualmente aumentando o leque de material que vendia. Apesar das várias dificuldades enfrentadas, o sonho de Cláudia prevaleceu. Conquistou a confiança de grandes empresas como a Vale, Mozal, Companhia Industrial, Hotel VIP, entre outros. Permite-nos concentrar os esforços naquilo que é o nosso negócio, que é vender corpos e deixar a questão das cópias e das impressões para profissionais. Para oferecer um serviço mais personalizado, tem formado continuamente os seus 33 trabalhadores. É uma empresa que está a crescer connosco também. Eu vejo também o empenho que tem a duração com os trabalhadores em qualquer área. Ao todo, são cerca de 200 máquinas de impressão e fotocopiadoras distribuídas entre Maputo e Matola, onde estão representados. O meu plano é que a empresa cresça e que fique holding, em que tem várias empresas associadas. Cada uma tem que trabalhar sozinha e ir crescendo, ficar uma empresa de renome. Só em 2015, o volume de negócio da Rintex atingiu mais de 35 milhões de meticais. Com olhos apostados em outras oportunidades de negócio, a Rintex quer vincar a sua marca e tornar as suas máquinas na primeira escolha dos mozambicanos.